E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, tô na conta do meu camarada Skinny, vou tá abrindo vários baúzinhos aqui nesse vídeo, entendeu? Vão ser três contas de camarada meu, salve aí Skinny, tamo junto, vamos começar aqui abrindo um baú de prata aqui né galera, sem enrolação O vídeo não fica muito longo, porra, tô vermelho pra caraca aí ó, peguei um sol maneiro hoje, com meus filhos e com a minha esposa, ficou top Mas vamos lá, olha isso galera, e outra coisa, você que tá chegando agora no canal, se inscreve, dá aquela moral lá Aciona aquele sininho lá, você que já é inscrito também, todo dia eu tô postando vídeo no canal Uma vez, o outro eu não trago, porque a conta foi imprevista e já viu né Mas vamos lá, abrindo aqui o baú de madeira né, olha esse, duas geninhas, fornalha 11 flechas, flechas a galera tá começando a utilizar novamente Vamos de novo lá no baúzinho de madeira né galera, 92 de ouro, muito top Mini peca né galera, a famosa, já voltei no comentário Vamos lá, 11, espírito de fogo, show de bola Vamos nesse baúzinho aqui de ouro né galera, vamos ver ó 4 cartinhas, 8 servos, 11 pedras, 15 esqueletos né galera, ninguém tinha um esqueleto né E torre bombe veio 4, muito massa Bora vamos lá, vamos aqui ó, no baú do desafio clássico aqui Ele pegou 7 vitórias aí ó, 720 de ouro, 1, 3 mosqueteira né, corredor Olha isso ó, flecha veio 27, tá maneiro E agora galera, ele ganhou em primeiro lugar aí no torneio de 50 com os jogadores, vamos lá Pega aí ó, 175 de ouro, ouro é muito bom né galera, ouro é top demais Olha isso ó, gigante real veio 2, canhão veio 20 e foguete galera, veio 3, vai dar pra o papo nível 8 Tá maneiro, tô gostando hein galera, e agora? Vamos ver, ele tem até que pite carta aí no clã, vamos lá Baúzinho da coroa, tem um baú da coroa aqui pra pegar, olha isso ó 5 cartinhas, 2 geninhas, olha isso ó, 19 bombardeiro 20 goblin lanceiro e zap, zap é muito bom cara, muito bom mesmo Olha isso ó, mini peca de novo, veio 8, show de bola Agora vamos no baú mágico galera e vamos ver aí se vai ser um sinistro 621 de ouro né, 8 morteiros Goblin lanceiro veio 8, bombardeiro veio 30, vai dar pra o papo tranquilo pro nível 11 né galera Olha isso ó, servos veio 41 servos, olha isso ó, príncipe das trevas veio 2 e agora veio o clone galera Será que vai vir lendária? 2 épicas, tem que vir hein, tem que vir, olha isso, trollou, opa Me corrija se eu estiver errado, mas sempre quando vem 2 épicas assim, a outra é lendária né galera Porra, tá estranha essa parada aí, me corrija aí vocês aí, porra eu felizão pensando que ia vir a lendária logo de cara Mas vamos no baú super mágico aqui, super céu, pelo amor de Deus super céu 4.500 de ouro, olha isso, é, torre bomba, 48 pepequinhas, olha, 523 ordens de servos, muito bom 80 golem de gelo galera, e agora vem o esqueleto gigante novamente e, olha isso ó, tornado Ó, de novo, 2 cartas épicas, tem que vir a lendária, vamos ver galera, vamos ver Hahaha, moleque, veio o monstro espaço galera, vamos fazer o seguinte, olha isso ó As cartas que veio, muito massa, mas vamos pra próxima e vamos ver se a gente tem mais sorte lá galera Olha aí, conta do Ramon, novamente, Ramon, salve gol parceiro, tamo junto até o final hein Vamos lá, abrir esse baúzinho de prata aqui, tem aquele lendário ali, vamos ver o que vem né Bola de fogo, show de bola, canhão, é moleque, olha isso ó, baúzinho grátis lá em cima Não abriu de ouro não, vamos abrir o grátis lá em cima, foguete, corda de servo veio onde, tá maneiro Agora vamos aqui, eu abriu de ouro, suando galera, o ar tá ligado, mas tá muito pente onde eu moro Tá impressionante ó, 2-2-2 de ouro, goblin veio 11, mini peca veio 3 galera, 23 bárbaros de elite Ele não pôdeu ainda não, a galera tá utilizando demais, bruxa, show de bola, deu uma bruxa aí, muito top Olha isso, vamos abrir outra aqui galera, isso aí, 243 de ouro, 3 bárbaroszinho, olha Goblin veio 10, muito massa, e agora veio, vamos lá, 21 canhões E fornalha veio 4, tá maneiro, vamos abrir o baú grátis lá de novo, agora vamos voltar nele Olha isso só, 2 geminhas, galera gigante e zap, zap é muito bom galera, vamos lá, vamos no baú da coroa Sem enrolação galera, 575 de ouro, 4 geminhas, 1 mosqueteira, 3 mosqueteira, 25 zap e 43 bárbaros E agora veio, fornalha novamente, top demais, galera, vamos aqui ó, ele pediu pra mim upar o mago elétrico dele junto com vocês Vamos fazer o seguinte, vamos upar ele aqui ó, olha isso, mais 55 pontos de vida, olha, dano de mais 20 Dano pro segundo 12, dano de geração 17, rapaz, o bichinho tá em sangue, vamos upar ele aí, deixar o bichinho com a olho aí, top Achou de bola, e agora não abriu, vamos ver qual é a linha daquilo que ele não tem aqui, vamos ver aqui ó Vamos ver, ih, ele não tem o mineiro e nenhum tronco Um dos dois, vai vir um dos dois, sem Deus que vai vir um dos dois agora, olha isso, olha, olha, olha Que isso? Mago elétrico, isso é possível? Rapaz, olha isso, mago elétrico Porra, tô suando pra caraca, malandro, vamos ver aqui Uh, moleque, acho que é porque ele já tem o mago elétrico Então galera, não tem essa parada daqueles diazinhos lá, porque o meu não tá liberado ainda Porque eu não peguei o mago elétrico, mas que é maneiro, vamos partir pra próxima conta Então galera, chegamos na conta do meu camarada PRC, New Lendas, BR, um abração pra geral aí do clã Tamo junto, olha isso, a quantidade de baú que tem pra abrir aqui, vamos começar por esse daqui ó Olha isso, o desafio do mago elétrico Rapaz, eu nem sabia que tinha esse baú aqui Vamos começar nesse daqui que ele foi primeiro aí, o mago elétrico tá sinistro 700 de ouro, ó, servinho Bárbaro de elite, galera, olha isso, morteiro E 10 mega servos, e olha isso, tornado muito top Vamos abrir as paradinhas mais fáceis aqui, ó, o baúzinho de prata, galera Olha isso, show 69, isso Um golem de gelo, rapaz Goblin lanceiro, top E agora galera, vamos no baúzinho grátis lá e vamos ver o que vem 91 de ouro, 2 geminhas, olha isso, agora em de gelo e... Arqueiras, galera, haha, muito top, muito massa Vamos lá no baú grátis, olha isso, ó, de novo baú grátis Arqueirinha 10 e... 2... 3 mosquiteiras, né galera? Vamos abrir o baú de ouro aqui, olha isso, 202 de ouro É... Goblin veio 2, arqueira veio 9, canhão veio 23 e mega servo, muito bom Veio mais 4 mega servos Vamos abrir o baú da coroa, galera Olha isso, ó, 539 de ouro Rapaz, 10 gigante reais Espírito de gelo 19, olha isso, tesla Ih, moleque 7 mosquiteiras, 3 mosquiteiras, né galera? Vamos fazer o seguinte, vou deixar o baú do mago pra abrir por último Vamos ver a lendária que ele tem aqui, o que tá faltando de lendária pra ele? Olha lá, 3 já pra liberar, entendeu? 3 já pra liberar, faltou no cemitério e o lenhador Então vamos abrir esse baú daqui e vamos deixar o baú do mago elétrico Pra evitar de pegar dor do mago elétrico aqui no vídeo Vamos lá, galera Flechas, 5 Olha isso, ganhou 25 Goblin lanceiro Goblin lanceiro, viu? 27, galera 31 gigante reais Olha isso, ó Opa, caraca, falta uma pra ele ocupar por nível 8 Muito massa 17 gigante, rapaz, olha isso Tornado Não veio, lendária Mas vamos no baú super mágico que eu tenho fé que vai vir lendária, galera Olha isso, ó 4191 de ouro 60 Goblins Ih, 87 arqueirinhas Olha isso, ó 51 mega servos, galera Opa, show de bola por nível 8 Rapaz, essas contas tá sinistra 377 esqueletos Olha isso, ó 86 mosqueteiras e agora 22 clones Ih, galera A lendária veio tronco, galera O dele já tá no nível 2 Não veio Uma daquelas que faltavam, mas tá maneiro Agora vamos abrir aqui esse baúzinho aqui que é massa, galera Vem muita carta top Olha isso, ó Tá de parabéns aí, perdão de vitórias aí Olha isso 14, 22k, 55 barbos direitos 59 esqueletos, galera Olha isso, ó 117 bombardeiros Ih, rapaz 19 cabanas de Goblins É, garoto 148 flechas Rapaz, 22 fornalhas Ih, moleque 168 canhões, cara Olha isso 205 bárbaros 30 gigantes Olha quantas cartas eu peguei aqui no baú dele Que vai dar pra eu pá, cara O jogante pro nível 8 é carne de pescoço 225 tédulas Olha isso 39, 3 mosqueteiras Ih, galera Balão Veio 11 balões Caraca E agora veio O lehador Ha, ha, ha Moleque Vai vir duas lendárias Muito top Muito épico Caraca, olha isso Mago elétrico Galera Que que é isso Supercell Show de bola Tá de parabéns Rapaz Olha isso Você vê ele que nem tira Malandro Vamos voltar na conta dele aqui, ó Caraca Tô até errando as paradas Olha isso Só falta o cemitério, galera Muito massa o lehador lá Show de bola, galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Bota o like Bota o like, galera Tamo junto Abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau